Você se arruma pra me encontrar Bem calculado o que vai falar Que ama, saudade E jura que eu sou sua metade Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim pra metade Da cidade, tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca nessa minha, minha é sua Cê dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca nessa minha, minha é sua Cê dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Tá, tá, você tem quantas partes Fala pra mim pra metade Da cidade, tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca nessa minha, minha é sua Cê dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca nessa minha, minha é sua Cê dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio A pequeno A pequeno O tra Douına A pequeno O tra Dou sitzt